10 mil Ô FIFAMILY, gente, mais um vídeo no meu canal chegando aos 10 mil inscritos Pode ir pá, mãe Oi, meu canal chegando aos 10 mil inscritos Tô gravando, mãe, dá um salve, mãe Você ganha aos 10 milhões Puta que pariu, cara Caralho, viado Os 10k, viado Puta que pariu 10k, viado Porra, viado, olha isso Mais dois, mais dois Mãe, mãe 10 mil e 10 milhão Puta que pariu Pra quem tem filha moça Caralho Puta que pariu Caralho Leite 10 mil Puta que pariu, viado Puta que pariu Puta que pariu Gente, eu tô até sem camisa E viado, muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal Gente, moeda Gente, moeda Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Deu mesmo. Gente, eu tô fazendo. Nossa, eu já vi que eu batei 10 mil ali. Puta que pariu. 10 mil. Tô rindo. Você pode falar assim, quem que? Agora é papo reto aqui, gente. Não, papo reto. Vocês devem se perguntar quem é esse otário aí que tá comemorando. É porque, cara, eu nunca pensei que ia chegar a 10 mil inscritos. Eu queria chegar a 10 mil inscritos até junho. E, pô, nós chegamos aqui, cara. É 10 mil, fi. É muita. Precisa pensar que é pouco, mas pra mim é muito, velho. Puta que pariu. Muito obrigado, gente. Nossa, família. Ai, cara. E vamos ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e pode ir pra família. 10 mil, velho. É 10 mil. Queria... Queria mandar um salve pra todos do canal aqui. Pode ir pra... Se inscreve no canal do meu amigo Carlos, que eu vou deixar na descrição aí. Pode ir pra família. 10 mil, velho. 10 mil. 10 mil, velho. 10 mil. Porra, velho. Muito obrigado, gente. Falou. Até o próximo vídeo, velho. É muita emoção. Até pra família. Valeu, gente. Tamo junto, velho. Tu... 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 Eu... Tu... Dez mil. Tchau. 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 Obrigado.